A todos vocês, o meu abraço a vocês de Arapiraca e da região. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que estão me dando aqui de falar a todos vocês. Arapiraca, como eu disse agora há pouco, sempre esteve na minha memória, na minha cabeça, como um município que todo o Brasil reconhece, um município dos municípios do Brasil que mais crescem econômica e socialmente falando. Então é um município que merece toda a nossa atenção e prestígio. Quando eu fui governador, três dos meus secretários eram de Arapiraca. Então, eventualmente, chegando ao governo do Estado, eu estou na condição de pré-candidato, não podemos falar de planos e projetos especificamente, porque isso seria considerado propaganda antecipada, mas o que eu posso dizer é que sim, Arapiraca será prestigiada no governo do Estado, caso eu venha a ser eleito e por essa vontade do povo alagoano. Mas já tem um nome já para compor essa chapa aqui em Arapiraca e qual é essa relação com o Pessoa? A relação com o Celso Pessoa é uma relação de... Eu sou um admirador dele, né? Eu sou um admirador do trabalho dele, da sua equipe, por terem construído isso, que todos nós reconhecemos como algo que fica no padrão, do melhor padrão do que está mais avançado em São Paulo, por exemplo, que é o estado mais desenvolvido da federação. Minha relação com ele é de amizade, de companheirismo e, sobretudo, como eu disse, de admirador pelo trabalho que ele vem realizando. Senador, nesse momento surgem três possíveis nomes, o do ex-governador Mano, também do juiz aposentado e também do Tiago. Como é que o senhor está vendo essa tratativa? Ah, eu acho que são nomes excepcionais, são nomes que... aos quais eu reverencio, não é? E são nomes muito bons, são nomes muito bem lançados, não é? Mas nós temos que aguardar até o dia 5 de agosto para aí podermos anunciar o nosso candidato na nossa chapa, vice-governador. O senhor pretende participar das eleições desse ano de uma forma bem democrática, abrindo aqui a porta para os candidatos, recebendo aqui o Fernando Collor de Mello, mas não diretamente, não diretamente como vice ou como outro pleito político. E como o senhor está vendo aí essa relação? E como o senhor vê aí qual o nome hoje melhor para Arapiraca e Palagoas, o senhor como empresário? Olha, a gente como empresário, a gente não pode se expor a ter um nome, né? Mas assim, desejo aqui boa sorte, e o que for melhor para o nosso estado, o nosso estado de Alagoas, será o nosso futuro candidato. E essa parceria com o deputado, o seu irmão, a sua cunhada, como é que anda? Firme e forte, né? A gente tem, né, meu irmão é federal, Fabiana começou na carreira política como vereadora, prefeita, né, foi prefeita, e agora candidata a deputada estadual. Para encerrar, essa candidatura do Colo, como é que o senhor está vendo aqui para Alagoas? Como é que o senhor acha isso? O senhor acha que vai ser bom para Alagoas? O Colo é uma pessoa conhecida internacionalmente, né? Tem uma envergadora, tem um conhecimento muito grande, participou de vários processos na política, desde prefeito, Maceió, um governador e presidente, agora só o senador. Eu vejo que é um bom nome aqui para o nosso estado. Música 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 Música